Em pouco tempo, todos já sabiam que não era rouquidão, nem tristeza, muito menos velhice o que seu Pedro sentia. O que ele tinha era emoção mesmo. Adelaide, a menina Adelaide, já sabia o que queria? Olha, quando eu tinha sete anos de idade, eu sonhei ser professora, porque a professora para mim era a profissão mais maravilhosa que podia existir. E foi o período também que eu comecei, eu acho que eu comecei a pensar em ser escritora, porque eu vivi uma experiência bem legal, que foi pegar a minha cartilha, estava aprendendo ali as primeiras letras, e encontrar um texto de uma historinha que era Adelaide, a pombinha da paz. E eu vi meu nome, aprendi, sabia o meu nome, eu vi meu nome, e eu comecei a pensar, eu pensava ali, até hoje eu lembro disso, eu pensando que eu podia ser uma menina e eu podia ser uma pombinha. Eu estava ali começando as minhas ideias de teoria literária. Então eu acho que foi esse período aí que as coisas meio que começaram a se desenhar, né? A gente fala muito hoje da questão da representatividade, né? A mulher, a pessoa negra, o deficiente físico e assim vai. Você acabou de falar que se sentiu representada num livro. Isso foi tão importante ao ponto de definir a pessoa que você é? Eu acho que isso foi, assim, fundamental na minha vida, porque eu era uma menina muito tímida, uma menina muito inteligente, na minha casa. Eu não era a menina inteligente na escola. Não porque eu não soubesse, mas porque eu era silenciada. Mesmo quando eu levantava a mão, e isso aconteceu na minha vida inúmeras vezes, eu levantava a mão e o olhar do professor passava pelo meu braço e achava alguém no outro lugar e trazia. E eu só comecei a aparecer de alguma forma, né? a ser vista, primeiro porque eu insistia. Então, eu, às vezes, chegava na professora, né? E pedia, puxava, né? A roupa dela, né? E quando apareceu esse texto, né? Que eu fiquei ali uma ou duas semanas como centro, não tinha como ela fugir de mim, porque todas as crianças já me chamavam, né? Adelaide, Pombinha da Paz, Pombinha da Paz, Pombinha da Paz. Eu deixei de ser a neguinha, né? A neguinha feia, eu passei a ser Adelaide, Pombinha da Paz. Maravilha! Os alunos, meus colegas, eles aprenderam o meu nome com o texto. Isso foi revolucionário pra mim, porque eu aprendi com o texto que o meu nome era importante. Adelaide, o magistério toma conta da sua vida e você é obrigada a passar a literatura de forma metódica pros seus alunos. Isso não te distanciou do prazer, da paixão pela leitura? É, eu passei 35 anos em sala de aula. Uau! Então, eu descobri uma coisa, assim, nos primeiros anos. Não vai dar certo do jeito que eu aprendi. Não vai dar certo, porque é muito chato até pra mim. Então, inclusive, eu lá dando aula e tudo, eu achava chato. E aí eu comecei a inventar coisas. Fazia saraus, né? Fazia teatro, fazia livro, né? Jornal de época, filmagens. Tudo que eles gostavam de fazer. E meio como um pretexto, porque eu acredito que muitos alunos leram os livros chatos pra fazer o teatro, não necessariamente porque eles se encantaram com o texto, eu acho que eu consegui encontrar aí um caminho pra ficar feliz comigo mesma. E eles ficarem felizes também. Eu ia pedir pra você indicar alguns da pilha de livro que você trouxe, mas eu quero que você fale do seu livro. O ano passado eu me aposentei. Foi um momento difícil pra mim. E eu pensava também em fazer um ritual, né? De despedida. Pensei numa festa, numa grande festa. Mas aí eu falei, não, festa pra educador e pra professor de literatura é literatura. E aí eu pensei, vou escrever um livro. Daí veio a ideia do meu livro, que é esse livro aqui. Depois do arco-íris, tinha uma escola. E eu pensei em trabalhar o mito do arco-íris, né? Porque todo mundo depois do arco-íris quer encontrar um tesouro. Tesouro, né? E qual é o tesouro pra nós, educadores? É a educação, né? É o tesouro que vai salvar o meu país, vai salvar o meu aluno, vai salvar a humanidade, né? E eu pensei, não, eu vou colocar a escola no devido lugar dela, de protagonista. Porque eu acho que a escola é a protagonista. No meu livro ela é a protagonista. Na minha vida ela foi a protagonista. E teve gente que leu e que disse assim, nossa, mas aqui tá tudo muito, é muita felicidade que acontece aqui. E eu digo, foi felicidade que eu vivi. Maravilha, Adelaide. Quero agradecer imenso aqui a sua participação no Sofá Amarelo. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço esse momento aqui. É um momento pra mim, mas é um momento, acho que pra todos os educadores. Eu gostaria muito que houvesse um sofá amarelo. Se não em cada sala de aula, mas em cada sala dos professores. Tchau. 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 Tchau, tchau.